Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos semanais odontológicos com muita alegria porque eu estou tendo muita receptividade tanto da população quanto dos colegas. Isso me anima muito a estar sempre produzindo conteúdos que vai favorecer tanto a população quanto os meus colegas dentistas, principalmente os recém-formados, aqueles que estão há pouco tempo na profissão porque a experiência é a vida com asas e estamos aqui para poder oferecer essa experiência para os meus colegas. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre sensibilidade dentinária com frio. Por que que isso acontece? Olha, todo dente que dói com frio ou ele tem um trauma de oclusão ou uma interferência oclusal. Então, ele primeiramente tem que ter algum traumatismo em cima dele que é provocado pelo dente antagonista, que se for o dente de baixo que dói, normalmente é o de cima que está provocando aquilo. São aqueles casos de sensibilidade em que quando a pessoa respira, ela puxa o ar pela boca, dói até com o ar que vem da respiração. Quando joga ar, quando toma gelado, fazem eles doerem, mas normalmente isso acontece devido ao trauma que eu acabei de dizer. E como que a gente resolve? O primeiro passo é ajustar a oclusão, né? Para aí depois a gente aplicar o flúor. Vamos ao vídeo que fica mais interessante estar mostrando, né? Então, olha, a paciente relatou que estava com a sensibilidade no incisivo central, no incisivo lateral e no canino. Aí o primeiro passo foi ajustar a oclusão. Eu verifiquei se aqueles dentes tocavam mais do que os outros vizinhos e realmente tocavam um pouco mais. Então, ali a gente vai, é feito um desgaste com broca de granulação fina, tanto em cima quanto embaixo, para tocar os dentes por igual. Na sequência, a gente dá o polimento nesses dentes com borracha com óxido de alumínio. E ali, ó, eu estou limpando os dentes que estão com sensibilidade. Ou seja, é o canino, o lateral e o central. Eu uso o floreto de sódio a 30%. Nada mais é que 3 gramas em 10 ml de água. Vai formar aquele gel no fundo de sal e aquele sal a gente coloca ele no dente previamente limpo, escovado, né? E seco. E eu espalho aquele gel levando naquela parte da raiz em que está exposta. Aquilo ali futuramente a gente vai fazer enxerto de gingiva. Então, primeiro tem que resolver o problema da sensibilidade. Então, aquele ali a gente espalha, deixa ali 5 minutos, com a boca dessa forma, fica 5 minutos e na sequência a gente vai estar limpando, né? Aquele excesso de sal com algodão seco. Retira todo aquele excesso, praticamente quase tudo, mas não precisa jogar água. Alguém se quiser lavar lá, pode estar lavando também ali. Mas a gente deixando o sal ali em contato com o dente, vai haver o vedamento dos canalículos dentinários. Pra evitar a dor, porque é pelos canalículos que vem a dor. Na sequência eu coloquei nela uma placa de bruxismo. Aí eu tô ajustando a placa. Isso daí no canal de membros eu vou estar mostrando como é que faz essa placa, como que ajusta pra ela ficar confortável. Senão o paciente não usa, né? Porque a sensibilidade ela tem o bruxismo, apertamento também. Então vai se resolver em todos os dentes através da placa e evita também que tenha retração gengival, que é quando tem trauma nos dentes que causa aquilo. É um dos causadores, né? A placa ela tem que ser ajustada em relação habitual, em protrusão, que é o queixo levando pra frente pra tocar o máximo de dente possível, em lateralidade direita e em lateralidade esquerda, né? Então tem que permitir todos os movimentos da boca e a placa tem que ser rígida. Eu tenho visto muitas placas de bruxismo, dizendo que é de bruxismo, mas a placa de bruxismo pra dar resultado mesmo, ela tem que ser rígida. Porque senão não vai atuar da maneira como é necessária, porque a maneira necessária dela atuar é os dentes de baixo ou de cima escorregando sobre a placa, né? Sobre a placa, se ela tiver em cima ou embaixo. Tem casos que é feita a placa em cima e embaixo. Mas aqui não é a nossa questão, que eu vou falar sobre a placa de bruxismo exclusivo depois, mas o que mais importa aqui é o seguinte, viu, Noeli? Esse vídeo é especialmente pra você que tava me perguntando como se resolve os casos de sensibilidade dentinária. Tá aí o vídeo pra você, especialmente pra você tá fazendo no seu consultório, né? E aí, gostaram, pessoal? Espero que sim, espero que esteja colaborando com a comunidade odontológica, com os meus colegas recém-formados e também que estão na universidade. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.